E a campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã, foi prorrogada. Até agora, 21 milhões e 300 mil pessoas foram imunizadas, o que representa 53,6% da meta. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios devem continuar a vacinação até atingir a cobertura de 80%. Devem tomar a vacina idosos, crianças de até 5 anos, gestantes, mães que tiveram filho há 45 dias, trabalhadores da saúde, povos indígenas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pacientes com doenças crônicas. Estão sendo distribuídas mais de 53 milhões de doses da vacina, que protege contra três tipos de gripe, incluindo a gripe A. Em todo o país, 65 mil postos de saúde e 240 mil profissionais participam da imunização. A campanha começou no último dia 22 e tem como público-alvo 49 milhões e 600 mil pessoas.